Olá, estou aqui diante desta torre que parece um castelo medieval. Sim, estou aqui no shopping Cianê, e onde tem castelo, tem também normalmente o que? Dragão, dragão que protege o castelo contra as invasões. Olha aqui o dragão no fosso do Cianê, abrindo a boca da Zentúcia para mim. Olha que lagartão pré-histórico, adorei as asas de morcego. Aliás, o design do dragão daria muito bem para inspirar os caros voadores que estão chegando. Já pensou sobre voar num dragão pelo céu de Sorocaba e descer na prefeitura? Ou então nas asas de algum dinossauro? Então é uma modernidade muito antiga, porque os dinossauros, como os dragões, nunca saem de moda. É o marvadão pousando com o seu marvadrone aqui no shopping Cianê para visitar meu amigo, meu amigo dragão. E o marvadão pousando com o seu marvadão.